E se eu falar pra vocês, rapaziada, que essas gameplay que vocês estão vendo de fundo, nós estamos utilizando uma build muito daorinha de brincar e o level do personagem, pois é, o level do personagem, por incrível que pareça, rapaziada, é um level baixo, tá? Você deve estar olhando esse dano absurdo que essa build tá dando e com certeza, né, muitas pessoas podem pensar, poxa, mas aí também deve estar no level 500, 600, não. Nós estamos muito abaixo desse level e o dano, galera, é estrondoso, meus, mano. É muito alto o dano com essa build e você não precisa de muitos buffs, não, tá? São pequenos buffs que você vai fazer no seu personagem que você vai ter esse dano aí que vocês estão vendo na tela e passando por boss muito casca grossa aqui dentro de Outer Ring sem se preocupar, meus, mano. Vamos lá. Mas como vocês já estão ligados, né, rapaziada, se você tiver precisando de runas pra dar uma upada aí no seu boneco, meus, mano, chama na descrição, fechou? Tem Xbox, Playstation e PC, rapaziada, a DLC tá batendo na porta. Agora em dezembro nós devemos ter aí um anúncio, né, do trailer aí, algum anúncio vindo aí da From Software e rumores muito fortes garante que lá em fevereiro a DLC chega. Então, meus, mano, não perca tempo, rapaziada. Já vai lá e adquira suas runas, deixa aí guardadinho no seu boneco pra quando a DLC chegar você simplesmente jogar sem se preocupar. Beleza pura? Então, vamos lá, conversar sobre essa build muito louca, vambora. E vamos lá, rapaziada, falar dessa incrível buildzinha aqui. Você deve estar olhando isso aí e falando, Mano, é pura força, é só pura força que tá utilizando aí. E não é, tá, rapaziada? Nós estamos utilizando alguns buffzinhos que combada com a pura força, nós estamos colocando fé também. Então, nós estamos misturando aqui a buildzinha de fé com pura força nessa clave imensa e você vai conseguir passar por aquele boss que você tem alguma certa dificuldade. Por quê? Porque o dano aqui tá garantido, o dano você vai dar. Agora, pra você passar do boss é só você ir na cautela, sem afobar, sem afobar, rapaziada. Vai na manha do gato que você consegue passar pelo boss. Porque, como eu falei, o dano nessa build aqui eu estou garantindo pra vocês, beleza? E nós estamos falando exatamente da clave imensa, tá? Clave imensa sempre, tá, rapaziada? Todas as builds que eu vou mostrar pra vocês, a espada, o que for, vai estar no level máximo. Pra você poder ver se vale a pena ou não você gastar a sua pedra de forja aí, né? Suas pedras dracônicas, enfim, suas pedras de level máximo na sua espada. Pra ver se vale a pena, tá? Às vezes você não gostou, então você não vai precisar gastar, tá bom? Mas aqui, mano, clave imensa no seu level 25. Vocês reparem que o bônus de atributos da clave imensa é B pra força, tá? Você pode ver lá embaixo, ó, o bônus de atributos B pra força. E ela também tem, rapaziada, um D pra fé, tá? E nós estamos utilizando aqui, ó, exatamente esses pontinhos aqui, ó. Nós estamos com o level 200. Galera, level 200 não é level alto no jogo, tá? Level 150 aqui, se você for ali de boinha, você já consegue zerar o jogo. Level 200 não é level alto, não é level alto. É level baixo, tá? É considerado level baixo. Se você quiser menos ainda, dá. Não precisa colocar 80 de fé, 54 de força, 60 de vida, não precisa, tá bom? É só você diminuir um pouco nesses atributos. Mas nós estamos utilizando isso aí, ó. 60 de vida. 16 em mente, rapaziada, é o suficiente pra vocês poderem fazer os buffs que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? 16 em mente é o suficiente. Fortitude 36, porque nós estamos utilizando uma clave imensa, né? Então nós precisamos ter um pouco mais de estamina aqui dentro do game. Força 54, fé 80 e já era, tá bom? É isso aí, meus mano. E nós estamos utilizando selo da Tervor e pra nós fazermos os buffs que eu vou mostrar pra vocês. Máscara de Ouro Radiante, que é essa máscara aqui, ó. Ela fortalece os encantamentos da Ordem Áurea, tá? Juntamente com a Armadura da Sentinela, beleza? E aqui os Talismãs. Talismã Sagrado, tá? Porque aumenta o ataque sagrado, mas diminui a negação de dano. Então, ou seja, você vai tomar um pouquinho mais de dano. Então, por isso que nós estamos com uma vida de 60, tá? Mas vai aumentar o ataque sagrado. Vocês não vão entender o porquê do ataque sagrado. Melhora ataques carregados, que é o Talismã do Machado. Muito bom, muito útil também. Talismã Touro da Cabra, aumenta o equilíbrio, tá? O que é isso do equilíbrio? O equilíbrio, rapaziada, é que você tomar algum dano, você ainda consegue fazer o seu ataque. Entendeu? Ele não quebra a sua postura, ele não quebra o seu equilíbrio. Então, exemplo, você tá aqui com a clave imensa aqui, ó. Na hora que você for dar um ataque, dependendo do seu inimigo, se ele te acertar algum golpe, você continua fazendo o poder do ataque. Entendeu? Ele não quebra, ele não fica bobalhão. Entendeu? Ele continua fazendo o ataque, tá? Então, isso aqui que é o equilíbrio aqui dentro do jogo. Beleza? Você toma o dano, mas você continua fazendo o seu, se você estiver no meio aí do processo. Fragmento do Alexander, que aumenta muito o poder de ataque das habilidades, tá? Aqui nós estamos utilizando Lágrima Rachada com Espinhos, que temporariamente aumenta o poder de ataque carregado. E Lágrima Rachada devolvida por Santidade, que aumenta temporariamente o ataque sagrado. Aqui, rapazada, vocês podem excluir qualquer Summons que você for ter aqui dentro do jogo. Por quê? Uma que você não vai precisar, porque o dano vai ser muito bom, tá? Que você vai dar aqui com essa build. E outra, porque com Mente 16 você não consegue ativar nenhuma Summons, tá? Então, nem adianta tentar, porque não vai dar. Se você quiser Summons, aí você vai ter que aumentar a Mente do seu boneco aí, pra você poder jogar Summons na batalha. Desencantamentos, rapaziada! Nós estamos utilizando o Voto Dourado e a Chama Concedia a Força. Os dois, tá? Se você tiver só o Voto Dourado, pega a Chama Concedia a Força. Se você tiver só a Chama, pega o Voto Dourado, porque os dois combinam, tá? Se você ativar os dois, você ganha um buff muito maior. Então, os dois, eles se conversam, beleza? Então, tenham. Lâmina da Ordem, encanta a arma da mão direita com dano sagrado. Já era, aqui vocês já mataram a Charada. É exatamente isso aí que é a cereja do bolo, tá? Que é a Lâmina da Ordem. E ela vai deixar a nossa clava douradinha. Bonitinha, mas... Bonitinha pra quem olha de fora, mas pra quem recebe a pancada é doído, viu? Nós estamos utilizando aqui a Lâmina da Chama Negra. E também a Lâmina da Chama do Sangue. Por que isso aqui? Porque nós sabemos que dentro do ring hoje, nós não temos só boss que recebe dano sagrado, né? Nós temos boss sagrados também aqui dentro do jogo. Então, não adianta você ir com uma build de sagrado em cima de um boss sagrado, que não vai dar nada. Então, por isso que vocês têm essa variação aqui, tá? Da Lâmina da Chama Negra e da Lâmina da Chama do Sangue. Se você encontrar algum boss aí que tenha resistência a dano sagrado, aí é só vocês trocarem aqui também o talismã. Vocês colocam o talismã do fogo se você for usar a Lâmina do Sangue, beleza? Porque aí você vai ter um dano a mais com a sua clave imensa revestida aí de fogo, tá? Revestida de sangue, beleza? Então, como pra nós aqui até então é isso aqui, então é isso aqui, tá? É, algo mais que eu tenho que falar pra vocês? Acho que não, né? Acho que tá tudo bonitinho. É... É isso, eu não estou utilizando cinza de guerra nem nada. Vocês devem olhar. Putz, mas como é que faz aqueles ataques que eu vi no vídeo, tá? Como é que faz aquele negócio que ele levanta e bate? Como é que faz aquele negócio, aquela explosão de luzinhas amarelinhas com flechinhas? Isso aí é cinza de guerra? Não, tá? Isso aí vem da própria clave imensa, beleza? Aqui, ó. Chega aí. Ó, se liga. O que você vai fazer quando você for iniciar a batalha? Presta atenção, ó. Vocês vão colocar... Ativar aqui o seu, beleza? Vocês vão ativar voto dourado. Chama com sede minha força. E a lâmina da ordem. Olha isso. Simples, galera. Simples, simples. E vocês podem ver que a mana acabou lá, ó. A mana. E já era. Vocês conseguem fazer esses três buffs sem precisar, né? De mais mana. Sem precisar tomar mais os frasquinhos. Aí você toma só pra encher de novo. Mas o 16 ali é o suficiente. E aí, mano, com ataque pesado, coloca a clave imensa nas duas mãos. Com ataque pesado, você faz aquele ataque lá, ó. Tá? E com o LT ou L2, você faz o poderzinho aqui, ó. Muito bom isso aqui pra você iniciar um combate, tá? Pra você já conseguir ter algum tipo de vantagem contra o seu inimigo. Beleza? Foi. Foi. Eu tô falando pra vocês, rapaziada, que isso aqui é muito forte, mano. Eu tô falando pra vocês, galera. Isso aqui, de fato, é muito forte dentro do game, tá? Você consegue ter um dano absurdo, sim. Isso porque eu nem tomei o Elixir aqui, tá? Esqueci de tomar o Elixirzinho. Mas é isso. Rapaziada, esse aqui é o videão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. É nóis. Aquele abraço. A gente se vê no futuro aí. Vambora. É nóis. É nóis. É nóis.